Vamos cantar um clássico? Música na prosa! Essa música hoje pode se chamar de clássico porque vocês eternizaram ela Você pode ter certeza que vocês colocaram uma música no mercado que nunca mais vai ser apagada a memória de ninguém Mala Amarela! Otávio Augusto e Gabriel! Sucesso! Sucesso do Brasil! Vai rasgando que nós vai costurando! Era quatro e meia, passava um pouquinho Fosco, clarinho, rasgava o varjão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão, corri pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra adiante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho Sultã Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também, num jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Pedi seu conselho e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Desse como ouvido abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena, era a minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou me esquecer A herança é você e você já voltou Uma salva de palmas, meu povo Oi, madão, chão nada mais da conta, moço